Vivo por ela e não me pego, Vivo por ela e eu também Não há razão pra ter silêncio, Ela é muito mais doente Há mais dores que todos os tempos, Ela é muito doente, meu pai Não deixe a solidão de fé, Mas de um fim por ela e eu vivo Invistam por ela e eu também É bom tosse. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL